Fala aí galera, Bini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de GTA aqui, dessa vez vamos trazer um mata-mata aqui É cada um por si né, é isso mesmo, já tem um cara ali, já errei tudo, já morri Se fodeu Eu vejo os caras colocarem de time, eles colocam sempre assim, eu prefiro de time, eu não sou tão bom em mata-mata assim, nossa O cara me viu quilômetros ali, cê é louco É mesmo, é? Se esconde aqui, tem um cara ali, um ruim é que aparece no mapa quase sempre Vai, cadê o cara? O cara saiu correndo, cê é louco Se esconde aqui Olha o cara lá Como é que o cara sabia que eu tava ali? Não sei Ó, matei um hein Vamos lá Duvido muito que eu vá ganhar isso daqui, mas pelo menos jogar, trazer um videozinho desse modo aqui pro canal Já é algo, ó o cara ali, ó o cara ali Atira no cara Nossa, como é burro esse cara, não é possível E morreu Ó o cara aqui Aí, beleza Esse cara nem ia morrer depois de tanto tiro Nossa, ó o cara ali Ó o cara aqui, cadê o maluco? Não sei Aqui, ó Nossa, que arma que o cara tá, hein? Porque um tiro só pra matar É crazy Aí eu peguei esse treco aqui Que não ajuda em nada Só atrapalha Nossa, mano Como assim? Eu não entendi Nem nasci O cara já me matou Ai, rapaz Aê, beleza Ó O ruim É que um cara nascia aqui O outro atrás O outro ali Aí não tem nem como você Andar direito Que vai ter cara dos dois lados Ó o cara aqui, ó Esse aqui ia morrer pra ele ainda Eu também Não vou conseguir ganhar esse daqui Mas se jogar Tô conseguindo Quanto tiro? Ah, tá Matei Mas eu morri também Esse aí o bicho é o mesmo, hein, doido É de quanto? 20? Cadê o cara Que eu tava acertando ele? Ó, vai nascer um cara atrás Qualquer momento Peguei Pega a vida aqui Beleza Já se esconde Tem que saber onde os cara tá Não dá pra entrar aí, não? Não Ih, o cara nasceu atrás Como assim? Não é possível uma coisa dessa? Ó, tem um cara ali Aqui nesse caminhão aqui Nesse ônibus Não Só que como é tudo aberto Ele não me viu Ó, o cara atrás de novo Se esconde aí Pera aí Vou jogar uma dessa aqui lá Vou explodir Ihhh, matei A mosca Ó, o cara aqui O cara aqui do lado Aqui do lado O cara Ah tá Isso aqui não ia matar o cara Ó lá Ah, um Errei tudo Mas matei Mesmo assim Ó, o cara aqui do meu lado Esse cara nasce do lado Na frente Todo lugar Será que se eu ficar atrás Nossa O cara tá com três Quilho a mais que eu E eu tô jogando muito mal Então quer dizer que o cara Não tá indo muito bem não Nossa, olha onde que eu nasço Ah, ele tá aqui Eu achei Não Olha pra isso Olha onde que eu nasci Vou ficar aqui também Já que o cara pode Eu posso Quem vai nascer aí Ó, o cara nasceu ali Vai, aparece Ih, roubaram o meu ki O que é isso aí Não pode não Ladrão Ih, cadê o cara Eu vou jogar uma granada lá Aí eu quero ver Ah, rocket não, cara Só porque eu não tenho rocket Você vai ficar atacando rocket Ó, tem cara atrás A do lado No vizinho No andar de baixo No elevador Em todo lugar Até onde não tem Vai ter cara aqui Pegar sniper Vamos ver quem tá lá na frente Ih, tem um cara aqui Toma Tchau Pegar sniper Cadê os cara? Não sei Sei lá onde que tem gente Cadê o cara? O cara tava ali O cara acabou de nascer Ó, o cara lá Pegar sniper aqui Olha pra cá Na perninha Por que não tá pegando? Vai, olha pra cá de novo Ih, o cara morreu Porque tem um cara aqui Hum, é mesmo Ixi, eu não sei nem onde que o cara tá Tá ali, ó Por que que meu tiro não atravessa a janela? Ah não, roubaram meu kill de novo Eu sou ladrão, rapaz Como assim? Um zilhão de tiro pra matar o cara Ah, pelo menos matei mais um Aí, ó Já fiquei com 14 Não fiquei tão longe do primeiro Devo ter ficado lá pra última Mas tá bom Ui, é Tô matando bastante até, hein Vai nascer um cara atrás Nasceu Ih, matei Vai, pega a vida Rápido Corre, corre, corre Preciso de mais vida Ih, morri Acabou Fiquei em segunda, hein Mais 3 kill eu ganhava Mas o vídeo é esse, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Se inscreva aí no canal pra ajudar Esse vídeo aqui não foi tão empolgante assim Porque Foi cada um por si Nesse lugar pequeno aqui Mas eu trazei mais vídeos de corrida aí No canal Mais mata-mata Outros modos E Sem ser GTA também Outros gameplays e outros jogos Então é isso aí, galera Até mais Fui Tchau Tchau